E ó, um beijo, muito obrigado a todos vocês, vocês me ajudam a manter esse canal aqui sem retorno. E é muito, muito, eu fico muito feliz com isso, porque eu sou acessível a todo mundo, esse é o meu único WhatsApp, é o WhatsApp que todo mundo fala comigo, só não me liguem, tá? Mas podem mandar mensagem, mensagem de áudio, mensagem de texto no horário comercial, segunda a sexta. Só não me liguem, tá gente? Não adianta me ligar que eu não vou atender, mas pode mandar mensagem que eu respondo, quem já falou comigo no WhatsApp sabe que eu respondo. E graças aos membros e apoiadores que eu consigo fazer esse trabalho, a me dedicar a esse trabalho. Todos os grupos do WhatsApp, inclusive você que tá afim de participar de um grupo de WhatsApp ou Telegram, aqui na descrição tem grupos do Telegram, tem grupo de mobilidade elétrica, o melhor grupo do Brasil, tá? Mobilidade Elétrica Brasil, é o melhor grupo de mobilidade elétrica do Brasil. Não tô brincando, só tem fera lá, eu aprendo com os caras de lá, eu não sei de nada. Quem sabe mais são os caras desse grupo, eu criei o grupo, mas eu sou o Rainha da Inglaterra, quem manda lá, tem uma turma que manda lá e que os caras são muito feras, eles ensinam muita coisa pra gente que tá lá, e é grupo de mobilidade elétrica, tá? Muito legal, recomendo, tá aqui na descrição, lá no Telegram, tem grupo do Telegram daqui do canal, gigante grupo, uma galera massa, tem quatro grupos do WhatsApp, todos aqui na descrição, então participem. É gratuito, gente, não precisa pagar nada, não precisa ser membro, não precisa ser apoiador, não precisa ser exorna nenhuma, e graças aos membros, esses membros que vocês veem sempre com o Smile Safado, aí quando vocês veem o nome da pessoa e o Smile Safado, que é o símbolo do meu canal, é porque eles são membros do canal, tá? E eles têm um destaquezinho, essas pessoas, elas me ajudam a fazer esse meu trabalho aqui, a manter os grupos de WhatsApp, quero mandar um beijo pra todos os administradores dos grupos, muito obrigado, eu sou o Rainha da Inglaterra mesmo, não mando em nada, e os caras estão há anos, gente, tomando conta dos meus grupos, tá? Há anos. E é isso, tá? Tudo gratuito, todo mundo fala comigo, meu WhatsApp é público, então a diferença que eu tenho aqui nesse canal, e nada contra os outros canais, é que os outros canais, eles têm conteúdos restritos aos membros, apoiados, esse conteúdo é apoiado pelos membros, é um conteúdo restrito, ou seja, tem um plus, né? Eu não faço isso, eu simplesmente, meu conteúdo é aberto a todo mundo, é a forma que eu tenho de colaborar mais, sabe? Nada contra quem faz, mas eu enxergo dessa forma, e os apoiadores do meu canal, eles me ajudam sem retorno, não tem nada pra eles, eles ganham o mesmo que todo mundo, eles simplesmente me ajudam, então palmas pra essa turma, os apoiadores e os membros do meu canal, porque eles fazem com que eu possa manter os grupos, o grupo do Telegram, os grupos do WhatsApp, que todos estão aqui abertos, tá? Públicos, na descrição, e eu poder continuar fazendo esse trabalho, inclusive atendendo as pessoas, pessoalmente, tá? Eu converso com as pessoas, e inclusive quando tem alguém que quer comprar uma moto, precisa de alguma coisa, tô eu lá em cima dos meus patrocinadores, brigando com os meus patrocinadores, quebrei o pau com o patrocinador meu, que eu quero mandar um beijo pra esse meu patrocinador que tá me assistindo, quebrei o pau, porque não conseguiram atender um inscrito meu, e ainda deu um rolo lá de informação errada, eu fui lá, quebrei o pau com o meu patrocinador, quebrei o pau mesmo, e o meu patrocinador entrou em contato comigo, poxa, foi pra cima mesmo, pediu desculpa, e tamo resolvendo a situação de uma moto, né, que quer comprar, um inscrito meu quer comprar uma moto, e aí, enfim, informação truncada, errada, vendedor passando informação errada, e a gente conseguiu resolver, e aí eu vou pra cima, pra quem acha que eu não vou pra cima de patrocinador, eu vou pra cima mesmo, vou pra cima porque eu não tenho medo de perder contrato, os meus patrocinadores todos, eles sabem disso, perder contrato é menos um, pronto, menos um, é igual biscoito, a gente come um, vem dezoito, então tá tudo certo, e eu não tô menosprezando os meus patrocinadores não, porque cada um sabe que eu tenho muito respeito, mas a minha relação tem que ser uma relação, tipo, eu não posso ficar dependendo desses caras não, porque se eu ficar dependendo, assim, tipo, ó, eu preciso que você fale bem da moto, aí eu tô lascado, se eu tiver uma relação de subserviência com patrocinador, eu tô lascado, e vocês vão, primeiro, eu não vou ter credibilidade, segundo, vocês vão perceber que eu tô pilhado por patrocinador, e quem me conhece mesmo, eu tô falando esses trouxas que ficam flutuando aqui, e falando bosta, eu tô falando quem me conhece já há muito tempo, quem tá aqui me acompanhando, sabe que eu não como pilha de ninguém, e esses patrocinadores que cá estão, e os que já passaram também, eles sabem que eu não como pilha deles, deu zerda, eu vou pra cima, se for um erro meu, eu vou lá, peço desculpas, falo publicamente, ó, galera, errei e tal, mas se eles estão errados, eu vou pra cima, às vezes vocês nem sabem, obviamente, mas eu vou pra cima, e eu não preciso ficar publicitando, mas hoje eu tô publicitando isso, pra vocês entenderem que esse trabalho que eu tenho aqui, não é um trabalho fácil, quanto mais patrocinadores você tem, mais responsabilidade você tem com os inscritos, e com o seu trabalho, porque eu tenho que postar todo dia, porque é contrato, eu tenho que cumprir com as minhas, as metas contratuais, patrocinador, ele quer que eu cumpra na cabecinha deles, eles querem que eu venda, e eu já disse pra eles que eu não sou vendedor de porra nenhuma, e eu falo porra mesmo, já disse pra eles várias vezes, eu não sou vendedor, eu ganho como vendedor? Não. Eu tenho carteira assinada como vendedor? Não, eu sou veículo, então vocês não tem que me cobrar porra nenhuma, se vocês querem me cobrar como vendedor, então bota a carteira assinada, paga plano de saúde, não tem nada disso, então a nossa relação é essa, então a gente se dá muito bem, olha, tem patrocinador meu, que já está aqui há 5 anos, eu tenho mais de um patrocinador, eu sei pelo menos uns 3, tem 3 patrocinadores que estão há 5 anos aqui comigo, que eu amo esses patrocinadores, são os mais antigos, e tem patrocinador que já está há 3 anos comigo, recentemente a Mormai saiu, e eu mando beijo para os caras da Mormai, um cheiro, saíram, não são mais patrocinadores, mas vocês veem que eu deixo aqui ainda os capacetes, em breve vou tirar, mas vou tirar, vou misturar, vou botar outros capacetes e tal, mas um beijo para a galera da Mormai, não é mais patrocinador, mas eu amo de paixão esses caras da Mormai, e ficaram 2 anos aqui, então é isso gente, eu preciso trocar essas ideias com vocês, em relação ao patrocínio, porque é uma questão muito sensível, porque se eu não tenho a credibilidade com o meu público, esses patrocinadores, eles não vêm para cá, eles sabem que o meu perfil é esse, quer, quer, não quer, tchau, se é para eu ficar sem patrocinador, eu garanto a vocês, eu fico em paz, porque sem patrocínio, a gente não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, mas a paz impera, porque eu fico mais livre para poder viajar, eu fico mais livre para poder fazer algumas coisas, e não tão preso a algum tipo de conteúdo, que eu tenho que fazer, mas por outro lado, é muito bom, porque pô, é dinheiro né, eu tenho duas crianças fi, tenho criança para alimentar né, tenho dois meninos, e um é, um menino parece um boi, entendeu, o João parece um boi, vocês vão ver aí, está parecendo um boi, e Laura, Laura é um gravetinho né, é magra, magrinha, mas o João parece um boi, está igual a mim, mas enfim, então, é uma, é uma relação, que eu tenho que deixar muito bem estabelecida, entre os meus patrocinadores e mim, porque se eu baixar demais a cabeça, e disser assim, não, tá bom, o inscrito quis, não, eu vou para cima, fez zerda, eu vou para cima, e vou mesmo, e eles sabem, estou na razão, está tudo printado, está tudo certo, fez cagada, vocês fizeram cagada, eu estou aqui fazendo a minha parte, vocês estão fazendo cagada porra, e aí, bora vender, bora vender, então me ajuda, né, então eu estou aqui, exatamente para poder ajudar, a divulgar a marca, mas também se não me ajuda, pô, tchau, não está satisfeito, vai embora, mas eu preciso também que vocês entendam, que eu jogo muito limpo com vocês também, gente, eu não tenho nenhuma pauta aqui, não estou falando de nada, estou só falando por vontade mesmo, não tem nenhuma pauta, isso aqui não é nem um editorial de hoje, só estou batendo um papo aqui, falando para vocês, dessa relação dos apoiadores, por isso que eu puxei isso aqui, a relação dos meus apoiadores, que ajudam a manter esse trabalho, com patrocínio, então, quando a gente tem uma empresa, um negócio como eu tenho, e isso aqui é negócio, desde que eu criei esse canal, tá, isso aqui, eu não, eu nunca tratei o meu canal como hobby, nunca, se quem olhar os meus vídeos lá atrás, há seis anos atrás, vocês vão ver que eu falo que é o meu negócio, isso aqui, e isso aqui é o meu negócio mesmo, então, sempre foi tratado como business, não como, ah, isso aqui é um hobby, nunca foi, tá, eu criei o canal para ganhar dinheiro, e eu sempre fui muito claro com todo mundo, quem, se você é um cinderelo, ou cinderela, achou que isso aqui eu estava brincando, eu te sinto muito, isso é um trouxa, porque isso aqui eu sempre falei, isso aqui é para eu ganhar dinheiro, só que, esse dinheiro que vem para cá, e a minha credibilidade, é com o consumidor, primeiro, é quem vai comprar, né, porque se você não acreditar na minha palavra, de dizer, pô, esse produto é bom, pode comprar, não, esse produto não é legal, não compre, ou então esse produto é bom, mas tem isso, 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 você pode comprar, mas saiba que tem isso, e tem vários produtos que eu já anunciei de patrocinador meu, que eu disse, ó, é bom, mas tem isso, 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 e esse aqui o preço, não concordo não, esse preço, o produto é bom, mas o preço eu não concordo, enfim, tá, essa é a minha relação com os meus patrocinadores, é uma relação de muito respeito, mas eles sabem que eu não baixo um milímetro da minha cabeça para eles, não quer, tchau, tá bom, não quer, meu contrato é super livre, para quem acha que o meu contrato é um contrato de, de corrente, tipo, ah, 12 meses, o cara fica preso de jeito nenhum, eu quero, o cara que não quer mais ficar comigo, eu quero que saia, saia, meu irmão, vai embora, saia da minha aba, não quer ficar comigo, tchau, mas tem, tem patrocinadores que ficam, tempo de contrato, acabou o contrato, não renova, tá tudo certo, que foi o caso da Mormai, eles ficaram comigo dois anos praticamente, e aí não renovaram, tá tudo certo, e a minha relação com eles é maravilhosa, inclusive quero mandar um beijo de novo para eles, tudo que eu preciso aqui de peças do capacete de reposição, qualquer coisa, eles me mandam, durante a minha viagem no ano passado, eu precisei de algumas peças, bavete, algumas coisas assim, viseira, extra, né, eles me mandaram, putz, foi muito legal, enfim, tá bom gente, então, só para vocês entenderem que, ah, só mais uma coisinha, dá uma cutucada, tem produtor de conteúdo, que fica falando que não precisa de patrocinador, todo, quando vocês ouvirem isso de um produtor de conteúdo, que não precisa de patrocinador, bota uma pulguinha atrás da orelha, porque é estranho, tá, todo mundo que está aqui, tem um objetivo, todo mundo, que está aqui nessa plataforma, porque, produzir vídeo no YouTube, é, todo dia, para quem produz todo dia, tá, tem gente que posta uma vez ou outra, e aí realmente é por vontade, eu conheço alguns produtores de conteúdo, que postam aqui, porque curtem mesmo, querem mostrar o dia a dia, e o trabalho principal desses produtores, não é o YouTube, é outra coisa, entendeu, às vezes tem produtores de conteúdo, como mecânicos, por exemplo, que a plataforma é uma alavancagem, para o trabalho deles na mecânica, viram a, a, a plataforma YouTube, é uma propaganda do seu, do seu serviço, que é mecânica, oficina, enfim, tá, tem uma série de, de modelos de negócio, mas quando você vê um produtor de conteúdo, ou produtora, tanto faz, ou a minha mulher, que dissesse, posta vídeo todo dia, aí diz, eu não quero patrocinadores, eu não preciso de patrocinadores, porque se eu for patrocinado, eu perderei minha credibilidade, bota a pulguinha atrás da orelha, porque é pilantra, pilantra mesmo, porque a gente sabe que, quem trabalha todo dia aqui no YouTube, e não é fácil, para quem acha que isso aqui é um trabalho de vagabundo, vem para cá, por isso que eu tenho um quadro aqui, vagabundo na telinha, eu pego uns trouxa, e digo assim, tá bom, é fácil, bota aí, vem para cá, fica aí, toca aí o canal aí, por 15 minutos, o cara fica, faz o que? Não sei, e agora? Tipo, 500 caboclo aqui, e você respondendo pergunta, abrindo o áudio aqui, para qualquer um perguntar, e aí, sua mãe, aquela não sei o que, qualquer um pode xingar minha mãe, e me xingar, e aí, você vai ter peito para isso, vai ter cara para isso, vai ter culhão para poder atender essa galera, não sei, vai ter que dormir tarde, acordar cedo, às vezes, às vezes não dá para acordar cedo, depende de quem dorme tarde, não dá para acordar muito cedo, que é o meu caso, mas trabalhar muito para poder editar, eu conheço todos os meus amigos produtores de conteúdo, se ferram, esses caras são tudo doidos, tudo trabalha feito louco, e outros produtores de conteúdo e produtoras que trabalham muito, isso aqui é muito trabalho, então quando vem um idiota, ou uma idiota, e fala assim, eu não preciso de patrocinadores, eu não preciso, porque meu conteúdo vai ser direcionado, é bem típico de uma pessoa, que é limitada, porque não sabe como lidar com essa relação patrocinador e público, é uma pessoa obviamente limitada, é uma pessoa que não tem discernimento de equilíbrio, do caminho do meio, e é uma pessoa que está mentindo para vocês, porque se posta todo dia conteúdo no YouTube, e trabalha muito, se posta todo dia, porque trabalha muito também, como é que ele não quer ter o reconhecimento de um patrocínio com remuneração? É mentira, é pilantra, entendeu? Então, muito cuidado quando vocês ouvirem isso, e principalmente quando vocês ouvirem canais que ainda nem são monetizados, ou que nem sonham ainda em serem patrocinados, em desqualificar canais que são patrocinados, dizendo que canal que é patrocinado, não tem qualificação para poder falar de um produto, eu demorei dois anos para indicar a Himalaya, e sou patrocinado pela Royal Enfield Campinas, quer dizer que o Fernando é doido? Ele é, é um doido mesmo, porque ele me patrocinou nunca indicando a Himalaya, ficou dois anos, o Fernando está três anos comigo, então, dois anos ele me patrocinando, e eu, não compro a Himalaya, não compro a Himalaya, pode comprar as outras, mas não compro a Himalaya, o Fernando me patrocinou, botando dinheiro nesse canal, botando dinheiro, até hoje, quando foi no ano passado, em setembro, quando eu troquei a malacabada pela remalacabada, aí eu indiquei, porque eu vi que a moto está boa, e aí, vai me dizer que eu não tenho qualificação para poder, eu quebro o pau, falo mal da Dafra, não do produto da Dafra, porque o produto é bom, mas falo mal da Dafra, sou patrocinado pela marca, não pela Dafra em si, mas por um concessionário, enfim, outros produtos que eu tenho aqui, que eu critico, falo bem, falo mal, já fui patrocinado pela BMW, nunca concordei com o preço da G310 RGS, mas o produto é bom, sempre deixei a real para vocês, e aí vem babaca dizer, babaca incompetente, dizer que quem é patrocinado, não tem capacidade de, não tem qualificação para poder indicar, ou não tem moral, isso é coisa de frustrado, de gente realmente incapaz, então quando essas pessoas alcançarem a possibilidade de serem patrocinados, ou patrocinadas, aí sim, vocês vão ver a máscara cair, entendeu, então é muito melhor ser claro, objetivo, mandar todo mundo para o inferno, não gostou, vá para o inferno, sabe, desgraça, inscrito, inscrita que quer direcionar meu canal, vá para o inferno, vá dormir, entendeu, prefiro dizer isso aqui, aí tem gente, ah, estou me desinscrevendo do seu canal, eu bloqueio, para que, velho, quem não quer mais assistir, ele simplesmente troca de canal, é como o Raulzito disse, é só mudar a estação, é só girar o botão, cara, aí o cara que é dramático, ah, eu não vou mais assistir, eu bloqueio, pronto, acabou, nem aparece, e eu não ligo, entendeu, não ligo mesmo, então, lidar com o público não é fácil, entendeu, não é fácil, mas, novamente, para voltar, eu agradeço a você, que é membro, apoiador do meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, tá, e a vocês que estão me assistindo, minha gratidão, tá, minha gratidão, do meu jeito, eu sou muito grato, e aí o